E aí família, tudo bem? Marco aqui da CB Skate Shop E vamos montar aquele skate no site ou em qualquer loja física da CB Gastando mais ou menos 300 reais com peças somente na promoção? Então se liga aí Começando pelo Shape, Shape Marfim CB Gang Lembrando que eles estão na promoção R$ 99,90 Desenho Hit Transfer Tem do R$ 7,75 até o tamanho R$ 8,5 Lixa nacional, aquela lixa barata Pra você economizar bastante no skate Rolamento Everlong aí, ó Tá na promoção R$ 79,90 Rolamento importado Rodinha Mentex Somente R$ 59,90 Tem várias cores disponíveis O truque, aquele truque Poliched R$ 89,90 Tem R$ 139,149 E o parafuso Tomato a R$ 15,90 Fala aí, gostou dessa opção de skate? Vai ser mais ou menos R$ 300 E pagando Pix Você tem mais 5% de desconto